Na BR-116, um motociclista de 41 anos morreu depois de bater em um ciclista. O acidente matou Davidson Roberto Rodrigues, no quilômetro 503 perímetro urbano da cidade de Inhapim. Davidson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O ciclista de 25 anos foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro de Caratinga pela equipe da concessionária. Ele estava consciente e sentia dores na coluna. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o motociclista e o ciclista seguiam sentido a Caratinga. As causas e as circunstâncias desse acidente estão sendo apuradas.